Opa, tudo bem? Hoje eu vim falar dessa caminhonete, tá? Tato Blu ELX 1.6, sete lugares, ano 2002, tá? Mas bem revisado. Vou mostrar em detalhes pra vocês, só um minuto. Daí a mercadoria, tá? Com quatro pneus no ovo, em cima dela, tá? Trava, vidro elétrico, tudo funcionando, né? Ela é sete lugares, tá? Tem dois lugares aqui atrás. Tá aqui a caminhonete. Isso aí. Perfeito, tudo funcionando. Ó a portinha, pra levantar aqui. Show de bola. O que nós temos mais aqui? Ar-condicionado tá gelando, tá ligado, tá? Radinho, somzinho dentro. O pessoal tem acesso ao ouvir o som aqui na frente. E lá atrás também tem duas caixinhas. Ó, tem quadra-treco aqui em cima. Temos ar-condicionado, vidro elétrico, trava, direção. Um monte de espaço. Essa caminhonete tem espaço. Tá aí a mercadoria. Vem conferir. Vem conferir. Pronto pra viagem. Mais uma caminhada ao redor. Vai.